Estou bastante feliz com o lançamento que ocorreu ontem no fim da tarde aqui em São Paulo do movimento Não Demita, é um movimento de empresários para empresários, o hashtag Não Demita, movimento criado por um pequeno grupo de empresários conscientes e que rapidamente cresceu bastante. À noite já tínhamos cerca de 40 empresas que subscreveram a adesão a esse movimento. Hoje pela manhã 120 novas empresas também aderiram ao movimento. Daqui a pouco chegaremos a 200 empresas, muitas grandes empresas aqui no Brasil. Essa consciência humanista dos empresários de realmente cuidarem do seu patrimônio humano, prestigiarem as pessoas e garantirem o emprego dessas pessoas pelo menos nos próximos dois meses. Enquanto a área de saúde combate o aspecto da doença, do vírus e assim por diante do aspecto técnico, nós empresários temos que nos unir realmente garantir a sobrevivência financeira mínima para esse contingente humano extraordinário que temos aqui no Brasil.